Música 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 Fala ai pessoal Tudo bem com vocês? Tinex na área estamos de volta ai no GTA V Vamos atender esse QRU ai parece que tem uma pessoa Com uma arma de fogo Transitando no meio da rua Acordar com cautela Na frente Ali ó Música 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 Bom, dei vários comandos ai para Para ele largar a arma Não quis Vamos ver se a gente chama aqui o Na equipe de ambulância Chave TR aqui Infelizmente eu tive que alvejar ele Deixa eu botar a viatura aqui no apoio Vamos pôr o trânsito pra andar devagar aqui na região Vamos aguardar aí o trabalho da equipe Opa, tá viva indo Só perdeu as partes genitais aí Olha lá Tem que colocar a isquinha ali Dos bombeiros Beleza galera, aqui deu tudo certo Deixa eu Reportar aí Vai ser conduzido E outra equipe vai acompanhar aí A restante Do QRU Vamos retomar nossa patrulha Bom pessoal, essa moto aqui tava fazendo umas manobras meio estranhas ali Dispatch to all SWAT units We've got a possible 148 E vamos abordar esse Somo pro SWAT aqui Será que vai dar fuga? Fuga galera Fuga Acompanhamento Bateu Bateu Nossa, achei que ia bater Bateu A moto é mais difícil o acompanhamento Mas não vamos tentar pegar ele Tô um pouco mais de cautela aí Boa freia não Ai, se rachou Deixa eu já tirar ele daqui Rápido Rápido Antes que o trem venha Sai daqui logo Vou colocar o mesmo aqui Meu parceiro Bom, deixa eu checar a revista Demorando muito Aí, tinha droga Sei lá se é droga também Cai de joelhinho Tô ouvindo o barulho do trem Vou levantar a moto aqui Vamos põe ela ali na ... O trem Estou ouvindo o barulho do trem Na calçada também Vou dar uma pesquisada Pesquisar o cara primeiro Bom, a licença era válida, mas ele tinha esse negócio ali Legal Vou cercar o veículo Veículo também não tinha nada Bom, vamos já Chamar alguém isso aqui Já vamos chamar uma viatura Para levar o indivíduo aqui Pô, o guinche já está levando a moto A viatura chegou ali ó Beleza galera, bora retomar aí Opa, já tem um veículo roubado aqui ó Opa, já tem um veículo roubado aqui ó Vou checar ali Passou pelo sistema da cidade aí um veículo roubado Vou subir aqui com cuidado Fazer estourar o pneu Olha essa parada ali hein Vai ser aquele escarrão de luxo Essa caminhonese Essa caminhonese Bora Gostou hein Gostou hein Gostou hein Vão, vão, vã, vã, vã Vão, vã, vã A gonna tr flare havia no backup Gostar 갑 EMF Veja, veja, veja Isso Bora Bora, bora, bora Frente lá desse maluco Beleza galera, esse aqui já era Vamos revistar ele aqui Não tinha nada com ele Segurar o mesmo aqui Quando eu clico nessa opção parece que os carros ficam mais inteligentes Eles andam mais devagar Mais cautela Vamos ali, checar o carro A placa já nem vou puxar Pelo fato de já ter dado que era roubada Vamos aqui já chamar um guinche Como eles diziam certo Vamos agora chamar um transporte para esses caras aqui Vamos atender a nossa ultima carril O cara está na rotatória aqui É isso? É, é Em cima Se eu subir por aqui eu não consigo, será? Vê que eu dou um jeito Opa Assistante Correcto Temos que... como chama o bombeiro aqui? Vou tirar esse cara daqui Vai, vai, vai Vai, 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 vai Você está bem, vai Também tem até os bombeiros aqui, galera Com resíduos de... Olha os bombeiros ali, olha Esse cara está fazendo um procedimento ali Ah, eu piquei bala O maluco é o pão que já tinha relatado tira Vou ficar marcando Esse carro aqui não é meu mesmo Vou colocar na traseira desse O meu está lá em cima Olha o meu aqui, olha Deixa eu relatar aqui A arma aqui, olha Ah, o cara que eu atirei E o outro estava de 12 Eles iam atirar nesse maluco aqui mesmo Aqui, olha Então não fiz cagada não, galera Fiz o certo mesmo Vou chamar aqui o... IML Vou checar o carro aqui Esse carro não tinha nada Esse carro não estou conseguindo checar Deixa eu ver essa Olha o tanto de coisa nesse carro aqui, cara A ambulância já está aqui, olha Também É... Vou chamar aqui o IML É aqui mesmo Espera que dá um bug na mente E bom galera, assim nós vamos encerrando o vídeo, olha, o caminhão está ali, olha... No Guincho Parece que já... Um carro já sumiu Hello Oba Liberado aí Beleza É isso aí galera Valeu, até o próximo vídeo e fui Hello